Preste atenção, tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Mano Macarrão, mano, mano Macarrão Mano, mano Macarrão, tá de volta no Antares Mano, mano Macarrão, tá de volta no Antares Mano, mano Macarrão, tá de volta no Antares Preste atenção Tá de volta no Antares Merte atenção, tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Mano, macarrão, macarrão, macarrão Tá de volta no Antares Mano, mano, macarrão Merte atenção, mano, mano, macarrão Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Merte atenção, tá de volta no Antares Mano, mano, macarrão Merte atenção, Merte atenção Merte atenção, tá de volta no Antares Merte atenção, tá de volta no Antares Merte atenção, tá de volta no Antares